Você não passou mal no show da Miley? Me resgatou umas coisas, tipo assim, pra não explicar. A gente chorou muito. E ela canta as antigas, né? O que é muito incrível e corajoso. Porque muita gente quer enterrar o passado. E ela se apropria do passado. Cara, o show da Miley pra mim foi muito inspirador. Porque ela é uma artista que... Eu sempre soube que ela era assim, né? Eu sempre fui fã. Mas cada vez mais eu acho que ela tá se firmando como uma artista foda pra caralho. Que não é refém do meio. Ela não é refém. Ela não precisa ter uma... Ela não é refém da indústria. Ela não precisa ter uma música que tá bombando necessariamente. Pra ser headliner de festivais. E pra estar o festival inteiro aos pés dela ali. Todo mundo queria ver o show da Miley. Então, não importa se você sabe muitas ou poucas músicas. Não importa se ela tá bombada no momento, nos charts ou não. Você quer ver a presença dela. Muito louco isso. Então, isso é muito foda. Eu acho que isso é o sonho de todo artista. E isso é inspirador. Principalmente numa indústria em que te falam que não. Números, números. Amiga, ainda mais agora eu queria te perguntar. Agora essa vibe TikTok, por exemplo. Agora só funciona se você pegar uma viral no TikTok. Você não se sente pressionada? Tipo, eu, Manu, gosto de lançar uma música conceito. Não quero necessariamente uma dancinha para hypar. E eu vi... Foi a Doja Cat? Não, foi a Halsey. E ela falou... Perfeita, eu amo a Halsey. Então, eu acho que eu vivo um momento muito confortável, assim, na minha carreira. Mas muito privilegiado também. Porque eu não dependo da minha carreira musical. O que me permite ousar mais. E fazer coisas só porque eu quero fazer. Sabe? Eu não preciso ser refém para me sustentar disso. É um privilégio que eu tenho porque eu faço outras coisas também. Mas... Pensando na indústria musical, eu acho que os artistas têm que ser respeitados por quem eles são. Então, é a mesma coisa que a gente estava falando. Existem artistas que, naturalmente, têm essa intimidade com o TikTok. Que bom. Existem artistas que talvez sejam mais velhos, tipo a entrevista que a Adele deu. Que eu achei super inteligente. Que ela fala... Se todo mundo estiver fazendo música para o público do TikTok, então quem está fazendo para a minha galera? Eu estou fazendo música para a minha galera. E talvez seja uma galera mais velha, que talvez não esteja no TikTok e está tudo certo. Então, eu acho que exige uma maturidade. Você entender que cada um tem o seu lugar. E está tudo bem. Eu amo a firmeza que a Manu fala, né? Eu estou prestando atenção muito... Ela é meio coach motivacional. Amiga, eu não estou conseguindo me desprender dela. Ela está falando, eu estou assim, ó. Tipo, colado nela. E eu estou olhando assim para o Lucas, esperando me fazer alguma pergunta. Eu não estou conseguindo, porque é legal. Desculpa, que eu não saio de casa, eu gosto de falar. Eu falo muito e me deu café ainda, gente. E eu quero que você fale mais. Mas, Manu, é legal ouvir você falar, porque você tem anos já na internet. Eu tenho, tipo, um ano e meio de internet. Eu sou nova, eu comecei na pandemia agora. Menina, eu cheguei e era tudo mato. É. Era só mato. Mulher, olha esse resultado aqui. Mais de um milhão de vendas na internet. Eu já comecei esse ano faturando alto em casa. Isso me proporciona ficar mais pertinho da minha filha, da minha família. Você quer saber como que você também pode fazer isso? Eu já faturei mais de dois milhões de reais na internet. E eu vou te ensinar tudo em uma aula 100% gratuita. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.